com o Alessio Rodrigues, para a gente falar de política aqui no programa, nosso entrevistado já está aqui no estúdio, então quero dar um bom dia para o Alessio, que já está conosco, vai participar dessa entrevista com o Ataelso Carvalho, que é vice-presidente do Partido dos Trabalhadores aqui do município. Oi Ataelso, bom dia. Bom dia Cíntia, bom dia Alessio. Muito bem vindo. Bom, ontem o Partido dos Trabalhadores deu um passo inicial, apesar de que já tinha as discussões e começa lá atrás esse passo, mas efetivamente para apresentar em breve os nomes dos candidatos que o partido terá para disputar a Câmara Municipal de Teresina, a Câmara de Vereadores de Teresina. Nesta reunião ficou selada então como seria essa participação. Eu sei que tem ainda muita briga interna, mas me fale primeiro como foi essa reunião ontem. Bom dia de novo. Bom, ontem nós fizemos uma reunião do Diretório Municipal, comandada pelo nosso presidente Magalhães. Já há algum tempo a gente vem conversando sobre a formação da chapa proporcional. Desde logo que definiu o nosso pré-candidato, a gente passou a discutir em relação à chapa proporcional. E ontem nós fizemos uma reunião onde nós começamos a afunilar para chegarmos até o dia 12 de março com a chapa definida para concorrer à Câmara Municipal de Teresina. Porque dia 13 vai ser anunciado. Pronto, dia 13 nós vamos anunciar a nossa chapa que vai disputar a eleição em Teresina já agora nesse ano. Eu já passo para você, Alessio, só para complementar essa resposta do Ataelson. Bom, você falou que ontem foi afunilado e eu sei que chegou a 35 nomes, né? Mas antes tinha quantos? Na verdade, quando nós fazemos parte de uma federação, nós tínhamos cerca de 33 nomes só no PT, mais o PV e o PC do B, faziam um total aí de 34 nomes. Mas chegou de fato a ter agora um número de 36. E nós começamos, Cíntia, a estabelecer alguns critérios. Porque a legislação diz que só pode ter o número de vagas da Câmara mais um. Portanto, 30 nomes. Então, de qualquer forma, nós vamos ter que tirar alguns amigos, alguns companheiros ou companheiras por conta da legislação. E também porque nós estamos avaliando em apresentar para a Teresina uma chapa competitiva, uma chapa de vereador competitiva, que é o que todo partido está fazendo. Todos os partidos estão discutindo, organizando a sua chapa e tentando montar uma chapa competitiva para a cidade de Teresina, para apresentar aos eleitores de Teresina. Essa chapa competitiva, para ela ser formada, muitos nomes terão que ser excluídos. Vocês fizeram um recorte, né? Isso. Por votos. O primeiro critério que nós discutimos ontem é que, para que o postulante possa ser candidato nessas eleições, pelo partido dos trabalhadores, pelo nosso partido, ele tem que ter tido, numa eleição anterior, se participou, ou no PT ou em qualquer outro partido, no mínimo 800 votos. Então, o corte começa com 800 votos nas eleições anteriores. E se não tivesse candidatado? Se não tivesse candidatado, aí nós vamos avaliar, caso a caso, qual é a capacidade que a gente, em tese, vai discutir com aquele candidato para que ele seja contemplado na chapa. E o padrinho também, né? É, quem indicou também, né? Porque nessas eleições de vereadores, normalmente tem um deputado que indica um candidato, indica outro, e a gente vai tentando conversar e encontrar um caminho que possa contemplar, mesmo aquele que seja indicado, mas que a gente possa entender que aquele candidato, aquele pré-candidato, esteja acima desse corte. Alessio? Bom dia, Cíntia. Bom dia, Thael, centro da audiência do Notícias da Boa. O meu questionamento é justamente sobre a aprovação dos nomes ontem, né? De vereadores de mandato. Era uma situação que já vinha sendo discutida dentro do partido. aceita, não aceita, é vereador com muitos votos, enfim. Se teve alguma resistência a esses nomes, apesar de terem sido aprovados, mas se houve ali, em algum momento do encontro, né, do diretório de ontem, alguma resistência à aceitação desses nomes. Alessio, bom dia, lá atrás, pouco mais atrás, tinha, de fato, algumas resistências, né? Mas isso foi sendo conversado no dia a dia com os companheiros, com os amigos, com as amigas, com as companheiras, e ontem nós chegamos a um acordo dentro do partido sem essas resistências. Então, aqueles parlamentares, os vereadores de mandato que desejam se filiar ao partido, eles não terão resistência dentro do PT. Ontem nós decidimos que aqueles que vierem de mandato se filiar ao partido, terão até o dia 7, nós anunciaremos esses pré-candidatos de mandato dentro do partido. E no dia 13, dia 12, nós nos reuniremos para fechar a chapa como um todo, e no dia 13 anunciarmos, inclusive com aqueles que pretendem entrar no partido de mandato. Vamos lá, que são Joaquim Caldas, Gustavo Gaioso, Carvalho, Gustavo Carvalho, me ajuda aí, Alessio, ontem a gente falou os quatro, Venâncio, Venâncio, e Enzo Samuel? Não, o Enzo ontem não foi tocado. Não, ontem na reunião não foi tocado o Enzo, foi tocado nesses três que você acabou de falar. Oi? Poliana Rocha. A Poliana, de fato, ontem foi tocado no nome dela, mas assim, a Poliana já faz parte da federação, né? Então, assim, talvez o problema aí com a Poliana seria uma certa insegurança que ela está se sentindo dentro do PV, por conta da resistência, das disputas internas com a ex-deputada Tereza Brito. E disse que vai ser candidata. Pronto, que está dizendo que vai ser candidata. Então, assim, o caso da Poliana seria um pouco mais de insegurança, mas ela já faz parte da federação, né? Não teria nenhum problema com a Poliana. E o partido receberia a Poliana sem nenhum problema. Além dela, como citou aqui a Cíntia, o Joaquim, o Gustavo Carvalho e o Venâncio. Esses três foram os três que foram citados ontem e que nós temos até o dia 7, né? Para que eles possam... Porque a janela abre dia 6, se eu não me engano. E dia 7, eles podem estar sendo aprovados como filiados no partido. Então, a gente já pode dar como certo que o PT tem mais três nomes na sua bancada, lá na Câmara Municipal. Ainda não, porque não estão filiados. Mas, assim, o PT ontem... Não, dá como certo que eu digo, porque você disse que já foi aprovado, né? Os nomes já foram aprovados. Então, só falta oficializar por conta da janela partidária. Pronto. Por conta da janela, falta oficializar, mas falta eles também quererem dizer assim, olha, nós vamos nos filiar ao partido. Ah, mas eles querem. Eles faltam eles ter essa ação deles de filiar ao partido. O que o partido decidiu ontem é que, se os três pré-candidatos desejarem filiar ao partido, o partido vai acolher dentre os seus filiados. Entendi. Mas, ah, Alessio, você quer fazer outra pergunta? Eu ia perguntar sobre o Júnior, MP3, que é... Isso, não, só fazer um comentário sobre essa aceitação do Joaquim, porque ontem ele, inclusive, comemorou no Grupo do Jogo do Poder, a gente até levou no Ciência Política, ele comemorou essa aceitação, essa aprovação, até mesmo com um registro. E o que chama a atenção aqui era ao lado, justamente, do Gustavo de Carvalho e do Venâncio Cardoso. Um registro durante a eleição de 2022, do Rafael Contelli, do presidente Lula, eles com adesivo, inclusive, dos dois. Então, assim, foi uma comemoração, de certa forma, que ele já fez, sabendo dessa aprovação. E aí, o questionamento é sobre as vagas, né? Quantas vagas, já que o PT tem majoritariamente a maioria dessas vagas, que o PCdoB e o PV terão nessa composição? Pronto. Nesses dias, nos próximos dias, deve estar acontecendo uma reunião da federação, né? Entre o presidente da federação, que hoje é o Zé Carvalho, do PCdoB, mais algum representante do PV e do PT. E aí, lá, eles vão estar discutindo também a quantidade de vagas que o PCdoB está solicitando e o que o PV. O que eu sei hoje, o que nós estamos sabendo hoje, é que o PCdoB tem um candidato, né? Portanto, já apresentou um nome. E o PV tem apresentando também um nome, que é a vereadora Pauliana, né? Mas, assim, a federação é que vai, de fato, estabelecer aí o número de vaga por cada partido. O PT tem algumas correntes que são mais resistentes, né? Digamos assim, eu até mencionei o nome do Júnior, porque ele já expressou esse descontentamento dele publicamente. Conseguiram convencer também? Olha, o Diretório Municipal, ele é composto por, basicamente, todas as correntes internas do partido. E ontem, todas essas correntes, elas entraram no entendimento de que estaria recebendo esses três vereadores. O Júnior não faz parte do Diretório Municipal, né? Ele é um militante do partido antigo, sabe? Um cara que tem participado dos debates internos do PT. Ele tem se manifestado contrário a essa decisão, mas é uma decisão do partido, né? O partido decidiu, o Diretório decidiu, ele terá que cumprir. Entendi. E qual é a projeção da federação para número de vereadores nas eleições? Bom, nós estamos trabalhando e nós estamos conversando que nós queremos chegar a ter aí sete vereadores com possibilidade de eleger o oitavo vereadores. Com base na decisão do STF agora em relação às sobras, isso melhora, de certa forma, para a nossa federação. E por falar nisso, nessa decisão, ontem até a gente recebeu aqui o advogado eleitoral Valdílio Falcão, e ele explicou exatamente isso. E um das... eu perguntei, o que conselho, então, que você dá para os partidos e candidatos é exatamente de colocar candidatos competitivos. Ele diz que não tem mais, assim, facilidade nenhuma para candidatos que não têm... que têm poucos votos de entrarem, porque ele acredita que em Teresina não chega à terceira fase. Ele acha que se resolve até o segundo cálculo das sobras. As vagas das chamadas sobras remanescentes, elas nem chegariam a ser utilizadas aqui em Teresina, mas somente nas cidades menores. Ele fez uma projeção matemática e trouxe aqui para a gente sobre isso. Então, o partido também pensou nisso, claro. Sim, eu, inclusive, sou um ouvinte assíduo aqui da Notícias da Boa. Eu estava saindo de casa para trabalhar e ligo sempre no rádio e ouvi a entrevista do jurista, do Valdílio. Eu acho que ele tem razão e ele está correto. Eu acho que em Teresina nós não vamos ter a terceira sobra. Eu acho que se define logo. definiu os primeiros de eleito cheio e tem, no máximo, uma sobra aí. Eu acho que realmente não chega por conta de ser uma cidade grande. Em relação à nossa chapa, e aí não é só o nosso partido, não é só o PT. Todos os partidos estão buscando candidatos com essa competitividade. E nós estamos também buscando. E é por isso que nós decidimos ontem que o corte seria aí 800 votos, quem teve 800 votos em eleições anteriores, ou pelo PT ou por qualquer outro partido. E aí, a partir daí, nós vamos afunilando a discussão. Pode ser, pode ser que a gente chegue lá na frente e a gente avalie que o corte seja de mil votos. Mas, hoje, o corte seria de 80 para a gente ter uma chapa extremamente competitiva. De 800 para a gente ter uma chapa competitiva. E ainda falta a cota das mulheres, né, Alessio? Você lembrou? Exatamente. É, mas nós não vamos ter problema na federação com a cota das mulheres. Pelo contrário, nós temos muitas mulheres candidatas, inclusive boas candidatas, diga-se de passagem, dentro da federação e dentro do partido. Tá, então vocês já pensaram nisso também, né? Sim, sim. E como vocês chegaram a esse número 800 votos? Na verdade, nós fizemos um cálculo, uma avaliação, de que, abaixo de 800, para que a gente possa chegar a sete eleitos, podendo disputar a oitava vaga, quem estivesse abaixo de 800 não ajudaria nessa chapa para nós chegarmos a esse número, né? Não ajudaria. Então, esse cálculo foi pensado, bem pensado, conversado, assim, insistentemente com alguns companheiros para que a gente pudesse chegar a esse número. Esse número, nesse momento, ele dá uma projeção para nós de elegermos, com os nossos candidatos que nós temos, mais aqueles que vêm, de elegermos sete e disputarmos a oitava vaga. Tá certo. Em relação à campanha majoritária, o PT já tem as estratégias de campanha, como vai ser a militância, qual vai ser o papel dessa militância? Porque é uma candidatura construída a muitas mãos, né? Você tem um vice do MDB, você tem um espectro muito grande de apoiadores até do PSDB, apoiadores do progressista, do PSDB. Então, não é uma chapa do PT somente, né? É uma campanha do PT somente. E nem poderia ser, né? Nem poderia ser só do PT. Se alguém pensar que ganha uma eleição em Teresina, em qualquer lugar, sozinho, é muito raro isso acontecer. Você ganhar num partido sozinho. Então, você tem que buscar as alianças. E nesse aspecto, Cíntia, eu quero aqui dizer, o Fábio tem se mostrado um bom articulador político na sua pré-campanha. Ele conseguiu colocar em torno dele lideranças de vários partidos, inclusive de empresários, né? Para apoiá-lo na sua empreitada. Então, ele tem se mostrado um candidato extremamente competitivo, com capacidade muito grande de articulação, de reunir em torno da sua pré-candidatura, muitas lideranças, como você falou. Lideranças, inclusive, do PSDB, que foram os adversários em Teresinas históricos, mas que hoje estão apoiando o Fábio. Isso é muito importante, porque isso mostra para a sociedade que não é uma coisa fechada no PT. Não é fechada. Pelo contrário, nós estamos buscando, nós temos o vice do MDB, o doutor Paulo Márcio, nós temos já a deputada Bárbara, já apoiando o Fábio. Enfim, nós estamos buscando cada vez mais lideranças na cidade de Teresina que possa ajudar o Fábio a vencer essas eleições. E eu diria a você, o Fábio não é preguiçoso, nós estamos aqui nesse momento, mas desde sete horas, que o Fábio cumpre já a agenda de pré-campanha em Teresina. Então, nós estamos com uma condição única, que eu diria, há muito tempo, de que o partido possa eleger um prefeito. Não só o partido, mas um conjunto de partido, ao todo são 12 partidos que estão nessa empreitada, alguns grandes partidos bem organizados, como o MDB, como o PSD, do deputado Júlio. Enfim, o Fábio tem aí um conjunto de lideranças que está dando essa condição de ter uma boa participação nessa pré-campanha. Alessio, você tem mais alguma pergunta para o Adelson? Sintio, me surgiu uma curiosidade agora. Ele falou sobre essa expectativa, projeção de vitória do prefeito Fábio Novo, do pré-candidato Fábio Novo. E aí, o questionamento que me surgiu foi se há um prazo estipulado por vocês para que ele comece a aparecer em mais levantamentos, à frente dos demais pré-candidatos, se há ali uma expectativa de data para que essa inversão numérica aconteça. Pela evolução, Alessio, das pesquisas, do que o Fábio tem se apresentado como indicação de voto nas pesquisas, é possível que nos próximos meses o Fábio possa já estar ultrapassando. Veja, o Fábio iniciou uma pré-campanha com 6, 7%. Hoje, dependendo do Instituto, o Fábio está entre 32% e 35%. Ao contrário, o pré-candidato da União Brasil, ele iniciou lá atrás com 65%. Hoje, ele está aí com 35%, dependendo do Instituto, 37%, 38%. Então, a gente avalia que o Fábio, com o apoio decisivo do governador Rafael, que é bem avaliado na cidade de Teresina, com o apoio decisivo do presidente Lula, que também é bem avaliado em Teresina, o Fábio pode chegar lá na frente daqui a 60, 90 dias, eu acho que já na frente do candidato da União Brasil. Aliás, quando se pergunta nas pesquisas sobre o Fábio com o apoio do nosso governador Rafael e do presidente Lula, o Fábio já ultrapassa e muito o candidato da União Brasil com o apoio do Bolsonaro e do Ciro Nogueira. Então, a expectativa nossa é que daqui a 60, 90 dias, o Fábio já esteja na frente do candidato da União Brasil. Está certo. Ataelso, muito obrigada pela participação e também pelos esclarecimentos aqui. Bom dia para você. Bom dia. Obrigada. Obrigada.